Saudações, saudações de um grupo fantasma, arte casual subversiva, sem sede, sem cargos e sem impostos a pagar, saudáveis subversivos, uma metralhadora na mão, uma ideia na cabeça tecnologia, música MP3 e vídeo caseiro, saudáveis subversivos Tentamos encontrar você, você que veio se divertir, sentir prazer, sentir-se bem É isso que todos buscam, não? E buscam também a revolução? Ah, corremos atrás do amor, o amor que todos falam Onde está o amor que todos sonham? Onde está você, enquanto a revolução acontece? Provavelmente na sua cama Quentinha, tão quentinha Put your finger in me Rive me I'm a bastard Yeah Oh Oh, that's it Oh Oh, you're gonna make me come Yeah Yeah Oh, here I come Yeah 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 Oh, here I come Yeah Oh, here I come Yeah Yeah Oh, here I come Yeah Yeah Oh, here I come Ah 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 Aqui se acelou a gente Todo mundo con las manos Eso Más rápido, más rápido Aqui se acelou a gente Trupa . 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 O que é bom? A música está falando Reminds-me O que é bom? A música está falando Reminds-me O que é bom? O que é bom? O que é bom? O que é bom? A música está falando Reminds-me O que é bom? A música está falando 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 A música está falando